Durante coletivas de imprensa realizadas semana passada, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados saudou as propostas da União Europeia para resolver a atual crise de refugiados no continente. De acordo com a agência, as necessidades e qualificações dos refugiados devem ser levadas em conta durante o deslocamento. As propostas só terão sucesso se acompanhadas por ações de acolhimento e assistência nos países mais afetados pelo fluxo, como a Grécia, Hungria e Itália. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.